Música O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer? O que fazer? Faixa janelinha, faixa janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Então enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre E que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar Ah A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai... Já vai... Começar... Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au 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 Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au 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 Miau, miau, miau Au 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 Miau, miau, miau Au 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 Miau, miau, miau Au 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 Mea, miau, miau Oau au, au au Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Tira amile seus bichinhos Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Eu e minha turma te esperamos com muita música e brincadeiras todos os dias Venha fazer parte do mundo mágico da Milly Diversão garantida é com a Gira Milly Milly, Milly, beijos pra você Hum, que chulé, hein sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! É sempre neleve o pé Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve o pé porque não quer Mes que chulé! É sempre neleve o pé Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve o pé porque não quer Mes que chulé! O sapo não lava o pé não lava o pé porque não quer O semelh No lobo po, no lobo porco no co Olomorolo no loco, no lobo po porco no co Mousco Xulu! Muito bem! Gira-me ali no safari E no safari tinha um tucano E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado E no safari tinha um leão E no safari tinha um leão O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia-ia-ô Ia-ia-ô Gira-me ali no safari Ia-ia-ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, oh O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Ia, ia, oh Giramile no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um elefante Ia, ia, oh O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, oh Giramile no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, oh A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, oh Giramile no safari Ia, ia, oh E no safari tinha uma macaca Ia, ia, oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, 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 oh Ia, ia, oh Giramile no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo O peixe é, caranguejo não é peixe Caranguejo, o peixe é, caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, o peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, o peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, o peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, o peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili Beijos pra você Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, e, F, E Agora eu sei as todo o meu昏pimento A, B, C, M, N, O, P Ou quandoledas você A, B, C, F, G, E, F Agora eu sei as todos os meus昏phe A, B, C, F, G Ou quandoledas você A, B, C, F, G Sou com o meu A, B, C, F, G rotatingarnos A, B, C, F, G A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, Mili beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gilipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gilipé, gilipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem cabeça e nem ombro Oh, shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes E aí 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 E aí